E meu amigo é melhor você se ligar Nesse balanço que veio te balançar No rádio do carro, no som da festa, no show A nova dança, a dança do louro, chegou Tem que bater com a gaveta e tirar o pé do chão Tem que dar uma girada no salão Tem que ter muito equilíbrio pra não cair Essa dança do louro é nada que não dá pra resistir Essa é dança do louro, essa é dança do louro É, ó, é, ó, essa é dança do louro Essa é dança do louro, essa é dança do louro É, ó, é, ó, essa é dança do louro Essa é dança de ouro, essa é dança de ouro Eu, eu, essa é dança de ouro Bora, batata e batata Ei, meu amigo, é melhor você se ligar Nesse balanço que veio te balançar No rádio do carro, no som da festa no show A nova dança de ouro chegou Tem que bater corda, vez e tirar o pé do chão Tem que dar uma girada no salão Tem que ter muito sentido pra não cair Essa dança é danada que não dá pra resistir Essa é dança de ouro, essa é dança de ouro Eu, eu, essa é dança de ouro Essa é dança de ouro Eu, eu, essa é dança de ouro Essa é dança de ouro Essa é dança de ouro Eu, eu, essa é dança de ouro Legal!